O ministro da Defesa, Braga Neto, procurou senadores para esclarecer a nota oficial emitida nesta quarta-feira com críticas ao presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz. A comissão de inquérito pode ser questionada na Justiça pela ordem de prisão de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Dias foi solto depois de pagar fiança. A prisão de Roberto Dias foi pedida depois que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde negou ter pedido propina para aprovar a compra de vacinas da AstraZeneca por meio de intermediários e também por ter afirmado que o encontro com o policial militar Luiz Paulo Dominguete num restaurante em Brasília teria sido casual. Mas um áudio divulgado pela CNN Brasil e exibido na comissão revela o contrário. Na gravação feita dois dias antes do encontro, Dominguete, autor da denúncia de propina, fala das tratativas para a reunião com Dias. Rafael, tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Estamos na fase burocrática. E em off, só você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias e a gente já se falou, tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério. Após ser preso, Roberto Dias prestou esclarecimentos na delegacia de polícia do Senado, pagou fiança de R$ 1.100 e no fim da noite foi liberado. O servidor está sendo acusado de falso testemunho. Para a presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a prisão não poderia ter ocorrido. A pessoa que estava depondo, ela estava dizendo fatos em que ela efetivamente teria participado ou estavam diretamente vinculados a ela. Nesse ponto, ela não tem como ser obrigada a dizer a verdade, porque a legislação brasileira é muito clara. Tem um princípio, Carla, que chama nemoteneto. A pessoa não é obrigada a fazer prova contra si mesma. Já sobre um possível abuso de autoridade de Omar Aziz, o professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Gustavo Badaró, avalia que a constatação é precipitada. O presidente da comissão do CPI, nesse caso, não é um juiz que decretou uma prisão, mas sim alguém que determinou a prisão em flagrante de uma pessoa pelo crime de falso testemunho. Não me parece tranquila a caracterização do crime de abuso de autoridade por parte do presidente da CPI. Durante a sessão desta quarta-feira, o senador Omar Aziz fez críticas à participação de militares no suposto esquema de irregularidades na compra de vacinas. Os bons da Força Armada devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas divulgaram uma nota repudiando a declaração do presidente da CPI da pandemia e disseram que não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. O documento foi assinado pelo ministro da Defesa, Braga Neto, e pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou o documento nas redes sociais. No plenário do Senado, Omar Aziz criticou a nota das Forças Armadas. O que eu disse é pontual, que há muito tempo, membros da Força Armada e alguns reformados, não se falava um ai das Forças Armadas. E hoje, um ex-sargento foi preso, porque mentiu, foi o que pediu um dólar por vacina, presidente. O coronel Elcio, que está lá hoje, foi o homem da Covaxin. Sim, o meu respeito aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas. E um desrespeito total naqueles que estão envolvidos com faco atruas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou. Quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós. Nos bastidores, os militares chegaram a avaliar a possibilidade de entrar com o processo contra o presidente da CPI por danos morais coletivos. Mas hoje, as reações cessaram. Coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais uma vez, levantar a bandeira branca e tentar colocar um ponto final no desgaste. Pelo Twitter, Pacheco disse que nesta manhã teve uma conversa com o ministro da Defesa, Braga Neto. E que eles ressaltaram a importância do diálogo e do respeito mútuo entre as instituições. Pacheco também ressaltou que o episódio de ontem, fruto de um mal-entendido, já foi suficientemente esclarecido e que o assunto está encerrado. No que depender da oposição, o assunto deve render. A bancada do PSOL protocolou um requerimento de convocação do ministro Braga Neto. O partido quer que o general explique no plenário da Câmara o tom ameaçador da nota.